Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da Palavra do Senhor. E, meus irmãos, para a nossa temática desta tarde, eu quero trazer a resposta pra essa pergunta. Quem é o dono da tribulação? Meus irmãos, nós gostamos de estudar bastante sobre escatologia. É um tema que está nos nossos corações, um tema que já está na nossa mente, a gente já tem muito conhecimento, né? Os irmãos que nos acompanham na internet possuem muito conhecimento sobre a escatologia e eu gostaria de responder essa pergunta. Quem é o dono da tribulação? Por que que eu estou trazendo, meus irmãos, esta pergunta e quero trazer pra vocês estas respostas? Por que? Muitas pessoas acreditam que o anticristo que é o dono da tribulação. Muitas pessoas começam a achar que o anticristo, ele é o maioral. E, às vezes, meus irmãos, nós damos muito poder pro anticristo, poder que ele não tem. Às vezes, a gente endeusa demais o anticristo, colocando ele como a divindade aqui na terra, o todo poderoso. Mas, meus irmãos, o anticristo é um ser humano. O anticristo, ele será um ser humano ilimitado. Ele não tem todo esse poder que, muitas vezes, nós conferimos pra ele. Às vezes, o anticristo é tão forte somente no nosso imaginário, mas não pela revelação das escrituras. Será, de fato, um homem muito influente, um homem com poder e até com poderes espirituais, né? Porque Satanás vai estar ali usando o anticristo, mas com poderes limitados. E ele também não vai ser o Deus do mundo todo. Meus irmãos, a gente vai ver que a tribulação não pertence ao anticristo. A quem a tribulação pertence? E é isso que eu quero responder agora. Meus irmãos, a tribulação não pertence ao anticristo. A tribulação não pertence a Satanás. A tribulação não pertence ao falso profeta. A tribulação não pertence ao dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. A tribulação, ela pertence a Deus. Deus é o dono da tribulação. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Esse texto diz assim para nós. Pois, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Meus irmãos, a tribulação, ela é chamada de dia do Senhor. A tribulação é a manifestação da ira de Deus aqui na terra. É Deus quem mandará a tribulação. É Deus quem coordena os sete anos de tribulação. É Deus quem vai administrar o período tribulacional. A tribulação, ela não pertence ao anticristo. A tribulação, ela não pertence a Satanás. A tribulação não pertence ao falso profeta. A tribulação é determinação de Deus. Foi Deus quem determinou sete anos de tribulação e é ele quem vai administrar. É ele quem vai derramar a sua ira. É ele quem vai governar durante os sete anos de tribulação. Ele vai governar e mandar a sua ira do céu aqui pra terra. É Deus quem manda na tribulação. Olha só, meus irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu quero mostrar que o anticristo, ele não é o dono da tribulação. Ele não vai ser o dono da cocada preta, como a gente costuma a falar. Ele não é esse maior ao todo, não. O anticristo, na verdade, ele é um personagem que vai cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Ele é como se fosse um cão preso na coleira e na corrente de Deus. É Deus quem comanda e o anticristo, ele vai ser ali, de certa maneira, cumprir os propósitos de Deus, porque Deus quer derramar ira sobre essa terra no período da tribulação. Então, o anticristo vai ser apenas um personagem debaixo da soberania de Deus. É isso que diz pra nós 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Olha só o que diz o versículo 11. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Meus irmãos, a Bíblia está falando que Deus mandará a operação do erro. Deus abrirá as portas para o anticristo aparecer. Deus mandará o período tribulacional aqui pra terra para que as pessoas acreditem na mentira, já que elas não quiseram acreditar na verdade. É Deus quem administra o período tribulacional. É Deus quem manda na tribulação. Meus irmãos, quando nós estudamos Apocalipse, a gente vai perceber que não é o anticristo que vai estar abrindo os selos e mandando a ira aqui pra terra. Não é o anticristo. Pelo contrário, é Cristo Jesus quem abre os selos. É ele quem vai estar administrando toda a ira que é derramada no período tribulacional. Olha só, por exemplo, lá Apocalipse, capítulo 6, e a gente vai perceber que o anticristo só surge no cenário mundial porque Jesus escolheu romper o selo que dá abertura para o anticristo aparecer. É o primeiro selo. É assim que o período tribulacional é inaugurado, com a vinda do anticristo aqui pra terra. Olha só o que diz aí os versículos 1 e 2 do capítulo 6. Vi quando o cordeiro, Jesus Cristo, perceba que não é Satanás que está aqui, não é o anticristo, não é o falso profeta que está aqui sentado no trono abrindo os selos. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. E aqui a gente tem a manifestação do anticristo vindo no cenário mundial, como se fosse um cavaleiro montado em seu cavalo branco e ele se aproxima para dominar. É uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica para mostrar a literalidade da vinda do anticristo. O anticristo vai ser uma pessoa normal, que vai nascer normalmente como todo mundo nasce. é um ser humano normal. Ele não é um híbrido, metade demônio e metade humano. Ele não é um filho de Satanás, onde Satanás vai se deitar com uma mulher e vai ter um filho híbrido, meio espiritual, meio humano, como se fosse um minotauro, como se fosse um centauro, meio cavalo e meio humano. Não, não é dessa maneira, meus irmãos. Ele vai ser um ser humano normal, que vai chegar de uma maneira poderosa no cenário político mundial. E evidentemente ele vai ter ali um Deus na vida dele, que é Lúcifer, que é Satanás. Ele vai ser conduzido por esse Deus estranho, como diz Daniel capítulo 11. Ele vai ser conduzido por um Deus estranho, que é Satanás, que vai estar conduzindo a vida dele. Ele vai ser obediente a Satanás e, por isso, ele também poderá fazer coisas milagrosas. Por isso que ele vai ter um domínio extenso e muito grande. Ele vai ter ali as suas habilidades. Ele vai ser bem perspicaz aí na questão de enganar e dominar o mundo. Mas ele é um ser humano limitado. O que a gente percebe, meus irmãos? Que quem manda na tribulação é Deus. Satanás, assim como o anticristo, como o falso profeta, estão debaixo da soberania de Deus. E tudo o que eles fizerem aqui na terra é apenas como se fosse um cão que está preso na coleira do Senhor. Eles têm limitações e Deus os usa desta maneira para, através deles, a ira de Deus cair sobre a humanidade. É Deus quem administra a tribulação e não o anticristo e não Satanás e não o falso profeta. Olha só, além de Cristo estar no céu, lá no céu, rompendo os selos, é Cristo quem escolhe derramar a sua taça de ira sobre o trono do anticristo aqui na terra para fazer com que o reinado do anticristo seja ainda pior para a humanidade. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 16, o versículo 10. Diz assim, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Meus irmãos, foi Deus quem escolheu fazer com que o trono do anticristo, na metade da tribulação para frente, se tornasse ainda pior. E os homens, por causa do terror, por causa do pavor, por causa do reinado ruim do anticristo aqui sobre a terra, eles vão até remoer a língua, os beijos, os lábios de tantas dores que eles estarão passando. Serão depressões, serão dores emocionais, serão dores físicas, serão mortos, serão catástrofes naturais, muitas coisas ruins acontecerão. Mas Deus está no controle de tudo. Ele é o dono da tribulação. Meus irmãos, olha só o que diz também Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17. E você vai ter noção que a tribulação, ela pertence a Deus. As pessoas que estarão aqui na tribulação, as pessoas que estarão aqui na terra, quando elas começarem a sofrer os terrores, os pavores, todas as coisas ruins que a tribulação vai oferecer para elas, elas reconhecerão que a ira, na verdade, a ira, a ira não é do anticristo. A ira que elas estão sofrendo não é uma ira do dragão, de satanás. Não é a ira do falso profeta. Tem alguém superior. E é a ira, deixa alguém superior que eles vão perceber. É a ira deste. Olha só o que diz aí Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17. E disseram, os homens aqui da terra, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondê-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se. Meus irmãos, esses homens, reis, servos, estarão procurando a morte, estarão procurando na tribulação se livrarem da ira. Mas eles reconhecem que a ira não é do anticristo. A ira que eles estão fugindo não é a ira do dragão. A ira que eles estão fugindo não é a ira da besta. A ira que eles estão tentando fugir é a ira de Deus e da ira do cordeiro. É a ira divinal que cai sobre a terra. Meus irmãos, respondendo à pergunta de a quem pertence a tribulação. Quem é o dono da tribulação? A resposta é Deus. A resposta é Jesus. É ele quem determinou e decretou para que esse dia acontecesse, o dia do Senhor. Não é o dia de Satanás, não é o dia do anticristo, mas é o dia de Deus onde a sua ira cairá sobre a terra. Meus irmãos, este estudo aqui é para que você, estudante de escatologia, possa reconhecer a grandeza de Deus, a superioridade de Deus e a soberania de Deus, inclusive quando Satanás estiver reinando neste mundo, inclusive quando o anticristo estiver reinando no cenário mundial, inclusive quando o falso profeta estiver pregando sobre o anticristo. Deus, ele continua sentado no seu trono, administrando todas as coisas aqui na terra. Então, a tribulação não pertence ao anticristo. A tribulação pertence a Deus. Qual é o nosso desafio? Tentar olhar para a Bíblia e enxergar de fato como ela é. A gente precisa enxergar para o anticristo como a Bíblia descreve o anticristo, mas às vezes a gente tenta enaltecer demais o anticristo, às vezes a gente dá tanto poder para o anticristo, poder que ele não tem e a Bíblia não confere para ele. Às vezes a gente monta um espantalho gigante do anticristo e coloca ele como se fosse um ser híbrido, um ser espiritual com metade humano. Ele não será assim, será um homem carnal, como eu e como você, de pele e de osso, suscetível a doenças, suscetível a mazelas do pecado. Então a gente precisa reconhecer o anticristo como ele é e colocar ele no seu devido lugar, debaixo de Deus e não ali pareado com o poder de Deus dominando o mundo inteiro. O único que terá domínio mundial do mundo inteiro será Jesus Cristo quando ele vier para reinar no reino milenar. Aí sim, este terá domínio em cada centímetro da face da terra. É somente a Jesus Cristo e nunca o anticristo. Espero que essa live tenha sido instrutiva para você que é estudante de escatologia. Que Deus abençoe você e sua casa. Amém.